Oi, tudo bem? Vamos desenhar essa cachoeira. Primeiro eu faço uma risca bem reta para a paisagem não ficar torta. De seguida eu faço uma marcação com um lápis fraquinho para saber onde vai ficar mais ou menos a minha cachoeira no papel. Agora que eu já fiz a marcação fraquinha, onde vai ficar minha cachoeira no papel, eu posso agora riscar um pouco mais forte. E assim eu vou desenhando a cachoeira. Esse desenho é um pouco mais difícil para quem não tem ainda a prática, mas é assim mesmo, a pessoa vai olhando outras pessoas desenharem e assim a gente vai adquirindo mais uma noção do desenho. E assim eu vou desenhando a cachoeira. Esse desenho como eu estou criando agora, é importante primeiro fazer no papel e depois que estiver tudo pronto, aí eu posso passar para uma tela. Porque na tela fica mais difícil de você ficar apagando, também não pode riscar muito a tela, a gente vai riscar fraquinho. Então é melhor passar para a tela quando o desenho já estiver tudo pronto, tudo criado já. E aí 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 Agora eu vou desenhar umas árvores aqui menores, Em seguida eu desenho umas maiores, As árvores maiores, eu faço mais aqui, próximo ao começo, porque elas estão mais perto. Como eu estou criando essa paisagem agora, eu estou desenhando umas em cima das outras, Depois eu apago as áreas, depois eu apago as partes que ficam embaixo, e deixo só como é para ser mesmo, no final do vídeo vocês vão ver como vai ficar. E aí 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 E aí